Olá, eu sou a Flávia Martins e a convite da Tecbond estou elaborando um passo a passo com o tema Halloween. Eu vou utilizar fita de cetim com 4 cm de largura e também EVA com glitter. As colas que eu vou utilizar são a cola quente da Tecbond, que é um produto maravilhoso. Todo esse passo a passo inicial aí é com a cola quente. E para finalizar, a cola branca. Eu vou engomar esse laço com a cola branca e um pouquinho de água para facilitar a aplicação. Se você preferir, pode engomar o laço, aliás a fita, antes de fazer o passo a passo. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com as suas amigas e me siga nas redes sociais para não perder as novidades. E para finalizar, a cola branca.